Olá, sejam bem-vindos ao canal, trazendo mais atualizações sobre a família da Má. Ela postou isso ontem no stories do Instagram. Obrigada a todos vocês que estão oferecendo ajuda para procurar minha irmã a todos que ofereceram abrigo e comida. Recebi muitas mensagens de pessoas se oferecendo para ir buscar minha irmã, porém não tem acesso, está tudo bloqueado. Meus pais, meus tios e primos estão se preparando para ir até lá, ajudar assim que as estradas forem liberadas. Deus continua abençoando cada um de vocês. Desejo no fundo do meu coração que nunca passe por esse desespero que passamos nos últimos dias. É que várias pessoas estão oferecendo ajuda para ir buscar a irmã da Má. Só que as estradas estão bloqueadas, então não tem acesso para as pessoas irem até ela. É que os pais da Má e os primos, tios, outros parentes estão esperando as ruas serem liberadas para eles irem lá resgatar a irmã da Má. Tem muitas pessoas que estavam falando ontem que a Má postou um vídeo dizendo que a Má estava se preocupando com os quadros que ela fez e não deu certo. Mas gente, aquele vídeo com certeza é um vídeo já antigo. Ela só postou, não é um vídeo recente. Entramos em contato com os pais do Alex e estão bem, graças a Deus, não foram atingidos. A cunhada da minha irmã entrou em contato comigo, agora estão bem, graças a Deus. Estão tentando tirar o barro de dentro de casa, já tem comida e água. Muito obrigada, amanhã ela vai buscar minha irmã para podermos ligar para ela. Porque onde minha irmã mora não tem mais eletricidade, não existe mais poste de luz, mas com a glória de Deus estão vivos. É o que que acontece? Que a irmã da Má, ela está em uma região isolada, o que eu mais ou menos entendi. Está isolada e tem pessoas se oferecendo para ir lá buscar ela, só que não tem como chegar. Os pais da Má, os parentes, vão resgatar eles, mas a hora que tiver a estrada liberada. E essa cunhada da irmã da Má, talvez more próximo, porque ela falou que ela vai lá pegar a irmã da Má para ir para a região onde ela está, para entrar em contato com a Má, para eles conversarem, para saber como que está a situação ali realmente. E os parentes do Alex também moram próximo ali, então eles já conseguiram entrar em contato com os parentes do Alex e estão todos bem. Graças a Deus não foram atingidos, porque eles também não estavam tendo contato com os pais do Alex, mas conseguiram e já está tudo bem com eles. Foi mais a irmã da Má, digamos assim, que foi atingida na região onde ela mora, porque não tem eletricidade, não tem postes, não tem nada. Como eu falei anteriormente, eles estão ilhados. Ou seja, a Má não está postando mais nenhum vídeo, igual eu falei anteriormente. Acredito que esse último vídeo que ela postou, dos quadros, ela só postou. Ela não é um vídeo de agora, porque aí muitas pessoas estão falando, nossa, ela está se preocupando com os quadros. Não, ela só postou para não ficar sem conteúdo no canal, mas com certeza ela e o Alex não estão com cabeça para fazer nenhum conteúdo. Portanto, que nem nos stories do Instagram, ela está aparecendo, ela só está postando o que está acontecendo na realidade, porque ela falou que ela não está em condições, digamos, de ela aparecer. Então, aos pouquinhos, as coisas vão se encaminhando, mas, como ela falou, já tem água, já conseguiram limpar ali. Então, aos pouquinhos estão conseguindo, digamos, ter notícias e é só uma questão de tempo. Porque, uma coisa que eu não entendo, as autoridades ali não tiveram como resgatar eles, né, a irmã da Má, a família da irmã da Má, não tiveram como resgatar. Será que vai ter que ser os próprios familiares, né, que vão ter que tirar a irmã da Má dali? Não sei, mas, tá tudo sob controle, digamos assim, estão vivos, igual ela falou, né, já tem água, já tem comida, então, é menos mal. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.